Um estudante de 18 anos foi agredido por aluno dentro de uma escola no bairro Salgado Filho, região oeste de BH. Testemunhas disseram que a confusão começou por causa de um simples barrão. Olha, o menino não tá legal no hospital não, viu? Apesar de estar fora de perigo aí, mas ele tá bem quebrado, bem machucado, né? Agora aquele negócio, né? Cadê os seguranças aí? Cadê os seguranças aí das escolas estaduais? O governo estadual, o que ele fez? Ele dispensou a firma que tomava aí conta de mais de 200 estabelecimentos comerciais, dispensando mais de 651 aí vigilantes, né? Que são de suma importância, são de suma importância pra dar segurança. Esses vigilantes não podem perder o emprego e as escolas precisam de segurança, tá? Dispensar, pra mim, foi totalmente errado. Incabível. Balança aí. O vídeo mostra o estudante desacordado no chão, no pátio da escola, momentos depois da agressão. Alguns colegas se abaixam e cuidam do adolescente até a chegada do socorro. O berói lá, o berói começando de novo, ó. Nessa hora, os militares já estão nos corredores da escola. E o outro estudante que participou da briga, identificado pelos policiais. O episódio de violência aconteceu na escola estadual de ensino fundamental e médio Cândido Portinari, no bairro Salgado Filho, em BH. José Henrique, de 18 anos, é o aluno apontado como o agressor. Segundo alunos da escola, a briga aconteceu logo depois do intervalo, no período da manhã. Os dois são da mesma sala, do segundo ano do ensino médio. Tudo começou com um esbarrão, que virou uma briga violenta, com chutes e socos. Esta estudante de outra turma, que não será identificada, viu a briga entre os dois adolescentes. O cio passou pelo corredor, foi passar pelo corredor e parou na porta, porque parece que eu vi xingamento. E foi com o peito para cima e levou logo um murro no rosto, machucou o nariz, o nariz dele inchou na hora, ele não estava conseguindo respirar pelo nariz. Os dois começaram a trocar murro, o cio caiu, bateu, machucou. E o outro foi e deu murro, pá. E deu um pisão na cabeça dele, no pescoço. A adolescente contou que até uma professora ficou ferida durante a briga. Tava um monte de aluno querendo bater no menino que agrediu. A professora segurou a porta, forçou, mas como tinha muita gente forçando a porta para entrar, ela machucou a testa. Ela realmente bateu com a porta na testa. Sil Farney Júnior, também de 18 anos, é o aluno que foi violentamente agredido. Ele foi levado em estado grave para o hospital João XXIII. A mãe do adolescente estava trabalhando quando recebeu a notícia de que o filho havia sido agredido e levado da escola para o hospital. Os meninos nunca brigaram na escola. O meu filho sai da escola e vai direto para o trabalho. Não tem tempo para nada. Eu vou e deparo com uma situação dessa. Estou horrorizada. O adolescente não corre risco de morrer, mas está bastante machucado. Na escola ele estava desacordado. Quando ele veio para cá, estava voltando, mas assim, muito sonolento porque ele apanhou muito. Ele está com um galo enorme na cabeça, nos olhos, está com muito hematoma, com muita dor nas costas, muita dor na cabeça. É, ele tomou uma surra, né? Ixi, na cabeça. A polícia investiga agora o que teria motivado a briga e se os dois adolescentes já tinham desentendimentos. A confusão toda se deu em sala de aula devido a um problema entre os dois alunos, parece um problema anterior à sala de aula, que eles trouxeram para a escola e quiseram resolver dessa forma de violência. A mãe de Silfarni está com medo e pretende tirar o adolescente e o outro filho dela da escola. Vou ter que tirar meu filho agora da escola porque é uma pessoa honesta porque eu estou com medo, assustada. Vou procurar a Secretaria da Educação e pedir um apoio, ver se eu vou ter para arrumar uma outra escola para os meus filhos. É a única solução que eu tenho. Lá eu não posso deixar. Olha, a Secretaria de Estado de Educação informou que assim que aconteceu a briga foram tomadas todas as medidas necessárias para atender ao aluno ferido e também chamou a Polícia Militar para fazer o corresse. Eles disseram ainda que tem se empenhado para prevenir e enfrentar situações de violência nas instituições de ensino. A direção da escola irá realizar uma reunião com o colegiado para discutir quais medidas disciplinares e educativas podem ser tomadas. O estudante ferido passou por exame no hospital e já recebeu alta. O agressor assinou um termo circunstanciado, aquele tal de TCO de ocorrência por lesão corporal e ameaça e foi liberado pela polícia que abriu o inquérito para investigar o caso. Agora, a Secretaria de Estado de Educação, tem mais é que cobrar que voltem, no mínimo, os seguranças aí, os vigias para as unidades escolares do Estado de Minas Gerais, tá bom? Tem mais que voltar. Não se comporta mais escolas aí sem ter segurança física, tanto para alunos quanto para professores.